Boa noite, Votorantim! Boa noite, região! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, pelas oportunidades. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da TV Votorantim, canal 3. Hoje, dia 22 de agosto de 2022. Isso mesmo, estamos aqui ao vivo para engrandecer o nome do nosso Deus. Quero também cumprimentar a você que está agora na sua casa, você meu amigo, você meu irmão, você que família que está reunida agora, aí junto conosco para receber nesta noite uma palavra de fé, de esperança, de salvação para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Eu, Pastor Lilo, estarei juntamente com vocês por uma hora. Nós estaremos aqui no programa, programa Fé e Obras. Estamos aqui neste programa que tem levado até você entretenimento, tem levado até você testemunho, entrevistas, tem levado a palavra de Deus ao teu coração, tem levado música. Temos levado, então, algo de especial aqui dos estúdios da TV Votorantim, ao vivo, até o teu lar, até o teu coração. Bom...